Música 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 Olá pessoal, eu sou a Jamba Globens, que sejam em conhecimento, meu nome é Marcelo, sou a Jornal da Cicleta do Alvo, e eu estou mostrando diretamente aqui do estado, da... em 2019, um lançamento que são explicados, lançando o Segur Socorro. Eu já tive um problema em montar um cabo especialmente pela necessidade de ter construído. Isso já foi, eu já tive dificuldade à mão em um cabo de vitória de frete, e eu não vou tentar se precisar de um metro e meio, um metro e trinta, coisa assim, para você ter a solução. Você mesmo pode fazer o seu carro e o outro tipo de carro, só que se a gente tem que ter um outro carro. E aí eu vou mostrar como é que funciona. A imbalagem de dentro, um rumo de carro, um, com oito ou dois coletores aqui, um testador, uma chave em alho. As chave em alho, se eu estiver a montar, fechar o palácio de lavapontas, também é só que tem uma vantagem de celular, né, que tem uma lastrada do caminho para regular a ponta da cidade. Então, você está fazendo um brinde bem legal que a gente vai te mostrar. Como é que funciona? Então, a necessidade média é assim que você precisa. o comprimento do cabo que você precisa. Corta, em detalhes, o corte que eu estou bem no 50 graus, que eu ainda não estou mostrando agora, só que tem um tempo indicado ao que é a metodografia. Porque olha só, dentro do conector, tem uma dúvida que vai entrar exatamente na resistência dos conectores. É o tempo indicado. isso vai tornar uma baixa resistência para todo o conjunto que o resultado é impressionante para ver como é que parece. Vou dar minha volta mostrando. Então, é só uma leve tensão, pode ser desde o cabo, chegou até o fundo da agulha e acertar o parafundo ralho, mas olha só, não precisa pensar que é o que então a gente vai mostrar para vocês. a agulha, está firme, na hora que o parafundo entrou no rio, ele cortou a cabo e fez o contato com a água. Passar para o Daniel agora, o cabo já travado, como é que você tem certeza que está funcionando esse cabo? É muito simples. O torcedor de cabo que apontou o cabo embalado, você vai fazer um teste simples, provou de um lado, provou o outro, acendeu o LED, está funcionando. A agulha, é muito simples, é muito simples, é muito simples, é muito simples na sua casa, do seu estudo, na sua casa de ponte, no aprião, na rua, em qualquer lugar que você queira montar um carro, olha só que tem a posição. A agulha, o que pode, vai ser só. A agulha.